Oi, eu sou o Paulo Borges, estou aqui falando pra minha amiguíssima Heloísa Tolipan, no São Paulo Fashion Week, 15 anos. A gente encerra 2011 com a 31ª edição, comemoramos 15 anos falando de futuro. E o futuro o que é? O que é pra mim? Uma nova etapa, um novo patamar, abrir a visão das pessoas pra aquilo que o São Paulo Fashion Week sempre brigou, sempre batalhou muito, que é a cultura de moda, que é essa plataforma de moda. E na Bienal a gente mexeu em tudo isso e você ganha uma grande exposição, você ganha, além de uma semana de moda, você ganha uma galeria, um museu, que vai ficar aberto pra cidade ainda por mais três semanas. Essa é a ideia de futuro que a gente tem pra moda. Falar de arte, falar de design, falar de criatividade, criar uma convergência cada vez maior desse organismo que é a criatividade brasileira.